Olá amigos, eu gostaria de falar um pouco sobre o fenômeno Bolsonaro. Na propaganda política veiculada nessa semana, disseram que mesmo com apenas oito segundos que o Bolsonaro teve durante a propaganda no primeiro turno, ele conseguiu conquistar a opinião pública. Isso não é verdade. Bolsonaro tinha oito segundos na TV, mas ele tinha horas e mais horas em boa parte dos púlpitos das igrejas em todo o Brasil. As igrejas evangélicas praticamente se tornaram comitês eleitorais do Bolsonaro. Os pastores passaram a ser cabos eleitorais dele, a ponto de fazerem estudos bíblicos, a ponto de dedicarem vários cultos a convencerem seu rebanho a votar em favor de um homem cujo discurso é completamente contrário ao espírito do evangelho. E sabe o que me assusta? É que eu já vi esse filme antes. Hitler também conquistou a grande maioria do eleitorado alemão através das igrejas. Foram pastores e padres que se dedicaram a elegê-lo e usando o mesmo slogan de Bolsonaro. Só que enquanto Bolsonaro diz Brasil acima de tudo, Hitler dizia Alemanha acima de tudo. E veja no que deu. Eu quero falar a você, pastor, que me ouve agora. Você pode ter ajudado a criar um monstro, um grande leviatã. E como esse monstro poderá ser detido? A minha maior preocupação hoje, primeiro, é com o futuro do país. Porque nós vamos entregar a direção do país a um homem com discurso fascista. Contra as minorias, contra direitos trabalhistas, contra a mulher, contra o homossexual, os negros. Percebe o perigo disso? Ah, mas como ele é contra o aborto, como ele abraçou a pauta da nossa agenda moral. Então nós o elevamos quase que à condição de Messias, fazendo jus ao seu sobrenome do meio. Jair Messias Bolsonaro. Mas será que vale a pena colocar na presidência do país alguém que é contrário aos direitos humanos? E você, pastor, vai ter coragem de receber o dízimo do décimo terceiro dos seus membros, sabendo que o homem que você ajudou a colocar lá é contra o décimo terceiro? Pense comigo. E a segunda coisa que mais me preocupa nisso tudo é a credibilidade da igreja. Como é que você vai chegar num presídio hoje para anunciar o evangelho quando você defende uma candidatura que diz que bandido bom é bandido morto? Como é que você vai levar Jesus ao homossexual se você é contrário aos direitos dele? Nós estamos vacinando o mundo contra o evangelho. Você tem ideia de quantas pessoas me procuraram em box, pelas redes sociais, dizendo nunca mais coloco os meus pés numa igreja evangélica? Eu não podia imaginar que a igreja evangélica se alinhasse a um discurso tão retrógrado, a um discurso tão odioso. Que bom que Jesus sai ileso no meio dessa confusão toda. Jesus está muito acima de qualquer pauta moral. Jesus nunca se alinhou aos poderosos, muito pelo contrário. Jesus sempre se manteve ao lado do excluído, da prostituta, daqueles que viviam às margens. Mas a igreja insiste em se alinhar ao poder. Os grandes caciques do mundo evangélico, como o senhor Silas Malafaia, como líderes de outras denominações, Robson Rodovalho, o Edir Macedo, o Rina, lá da Bola de Neve, uma igreja que parece tão descolada, pessoal da Renasceu, Estevam Hernandes, a Bispa Sônia, o Valdemiro Santiago e tantos outros querem estar próximos do poder. Muitos deles estiveram próximos do Lula. E hoje eles sobem ao pulpo para dizer que o Lula é o comunista, que quer implantar aqui uma ditadura interessante, porque em 13 anos de governo PT, as igrejas só fizeram crescer, nenhuma foi perseguida. Muito pelo contrário. Foram mantidas isentas de imposto. E hoje os mesmos que estavam do lado de lá, agora se aproximam do lado de cá. Quer dizer, o que eles querem realmente é estar próximo do poder. Não caia nessa, desse discurso moralista, não seja ingênuo. Lembrem-se que Jesus disse que nós deveríamos ser simples como a pomba. Não ingênuos, simples, mas prudentes como a serpente. Nós estamos próximos do segundo turno desta eleição. Ainda dá para reverter essa situação. E não é questão de ser a favor de um partido. Eu não votei no PT. Mas hoje a questão não é ser ou não a favor do PT, mas ser ou não a favor da democracia. O que você acha? Vale a pena hipotecar o seu voto em alguém que defende o armamento da população? que é capaz de usar uma criancinha de 5, 4, 5 aninhos fazendo gesto de arma? Vale a pena a igreja pagar esse mico? Quantas igrejas que postaram fotos onde os membros aparecem todos fazendo sinal de arma? Vale a pena hipotecar a credibilidade da igreja? Digo para você, dona Ana Paula Valadão, para você, André Valadão, você acha que vale a pena mesmo arriscar toda uma reputação que vocês construíram ao longo dos anos se posicionando justamente ao lado de quem é a favor da ditadura, da tortura? E depois você vem na maior cara de pau adorar a um Cristo que foi vítima da tortura do Estado? Pense bem. E pare de divulgar fake news. O pai da mentira é o diabo. E vocês estão se fazendo filhos dele cada vez em que vocês veiculam mentiras contra o candidato adversário daquele que é o candidato do seu coração. O fato é que muitos de vocês só estão com Bolsonaro porque é o que tem, estatisticamente, a maior probabilidade de ganhar as eleições. Se o jogo fosse outro, talvez vocês estivessem do outro lado. Então não me venha com esse papo furado de comunismo, de família tradicional. Eu sei o que interessa a vocês. Quanta hipocrisia. Vocês querem transitar livremente nos corredores do poder. Vocês querem garantir lá a concessão de televisão. Vocês querem um ministério lá dentro. Não é, senhor Edir Macedo? E agora vem entrevistar demônios durante um culto de libertação. Até o diabo, o capitão virou cabo eleitoral do capitão. Fazer demônios afirmarem que se o outro for eleito vai fechar igrejas? Pelo amor de Deus. Quando é que o povo vai acordar, minha gente? Eu ainda não perdi a esperança. Eu ainda acredito que nessa reta final, alguém possa acordar e reverter o seu voto. Não vote em branco. Você só vai ajudar quem sai na frente nas pesquisas. Não anule o seu voto. Você também estará ajudando a quem sai na frente nas pesquisas. Não vote em alguém que ameace a existência de gente que você diz amar. Essa onda de violência que está aí, com suásticas sendo pichadas na porta de igrejas, com negros e homossexuais e nordestinos sendo perseguidos nas ruas, isso é só uma amostra grátis do que poderá vir por aí. Não digo que o Bolsonaro, se eleito, vai empreender uma campanha contra esses segmentos. Não acredito que ele seja tão cruel a ponto de fazer isso. Espero que não. Mas o seu discurso alimenta nas pessoas o que há de pior nelas. E caso ele seja eleito, esse discurso estará sendo legitimado. Pense bem. Quando votar, vote com consciência, mas vote também com amor. Lembre-se, acima de tudo, o amor. Não coloque o Brasil acima dos direitos humanos. Deus abençoe a todos.